Lembrei andando na rua, quando eu passava na sul Se aquela casa continua, sendo a que eu gosto Lembrei andando na rua, quando eu passava na sul Se aquela casa continua, sendo a que eu gosto Ela me chama pra subir, não vou mentir Eu já cansei de fugir, mas cuidado com a saudade E o apego que isso pega mal Eu li seu nome, lembrei de tudo A vida é um gancho, e eu não sei se fui pescado ainda Pra saber, talvez eu faça parte daqui E repetir só seja mais uma fase, de relembrar e ter que se partir E nem de longe eu vejo que, se sou mais não me vejo mais Capaz de ter comigo aqui, alguém como você Demais Lembrei andando na rua, quando eu passava na sul Caso aquela casa continua, sendo a que eu gosto Lembrei andando na rua, quando eu passava na sul Caso aquela casa continua, sendo a que eu gosto Saudade demais Saudade demais Olha onde eu vim parar Saudade demais Acabei vindo aqui Saudade demais Senti saudade demais Cê me devolve Saudade demais O gosto que eu sentia falta Saudade demais Até pensei que eu era frio Saudade demais Talvez eu esteja errado Talvez eu esteja errado Ainda vai saber Talvez eu faça parte daqui E repetir só seja mais uma fase, de relembrar e ter que se partir E nem de longe eu vejo que, se sou mais não me vejo mais Capaz de ter comigo aqui, alguém como você Demais Lembrei andando na rua, quando eu passava na sul Caso aquela casa continua, sendo a que eu gosto Demais Lembrei andando na rua, quando eu passava na sul Caso aquela casa continua, sendo a que eu gosto Demais Demais Saudade demais Sinto saudade demais Sinto saudade demais Demais Saudade demais Sinto saudade demais Sinto saudade demais